Em 2020, o projeto Pescadores de Cristo continuou suas ações sociais e beneficentes em Bragança Paulista e cidades da região, como Bargem, Atibaia e Pedra Bela. O grupo atua há cerca de 7 anos utilizando-se da pesca como meio para buscar servir a comunidade menos assistida. O trabalho social tem milhares de pessoas, foram mais de 2.500 trabalhos que entregam nessa pandemia. Atendemos aí na Páscoa, Dia das Crianças, agora no Natal, muitas crianças. Foram mais de 5.000 crianças atendidas com panetone, caixa de bombom. Então, para fechar agora esse evento solidário, entregamos aí cesta básica, também caixa de bombom e panetone. Muito importante para a gente estar aqui, fazendo a alegria dessas pessoas. É mais gratificante para a gente do que para eles. Muito bom, só tenho a agradecer a fazer parte desse projeto. Foi um ano muito difícil, um ano de pandemia e, graças a Deus, muita gente aí colaborou, ajudou e fez a sua doação. E que em 2021 a gente possa também continuar e fazer um excelente trabalho e contamos com a ajuda de cada um de vocês. O grupo realiza diversos trabalhos em prol da população carente. Com isso, durante a pandemia, foram entregues cerca de 2.500 cestas básicas às famílias necessitadas. Todos que nos ajudaram. A gente só tem a agradecer a Deus, que foi uma equipe maravilhosa, que Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos aqui prontos para a próxima. Obrigada, até mais. Se não fosse a doação de cada um, seria possível a gente estar aqui hoje, nesse dia. Queria agradecer a tudo. É gratificante poder fazer parte do projeto, poder estar agora voltando, estar na frente, estar ajudando. É emoção, gente. O que eu falo com vocês é emoção. A emoção de estar aqui e ver o sorriso de cada criança, o sorriso de cada mãe, nesse Natal. Sair de todos felizes. Agradeço a tudo, agradeço o coração. Que Deus abençoe a vida de cada um. Para a realização das entregas, o grupo seguiu todas as orientações de saúde, buscando evitar aglomerações, usando álcool em gel e máscara de proteção. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar o projeto pescador e ciclista, pelo trabalho, pela organização. Depois, a parte de sorvete veio sobrar um pouquinho aqui, trazendo um fim de alegria para a criança. Feliz Natal para todos. Deus abençoe a gente. Caso você queira contribuir, você pode preencher uma ficha para ser um voluntário e ajudar em uma das áreas do projeto, que desenvolve várias atividades mensais. Para saber mais sobre o projeto Pescadores de Cristo, entre em contato pelos números 11998897278 e 11974630685. Ou acesse as redes sociais. Pesquise projeto Pescadores de Cristo. Música 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 Música